Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Pessoal, vocês lembram das formas de concreto que eu fiz de madeira, preparando estacas, ou seja, piquetes, para colocar na divisa entre eu e meu vizinho? Está aqui, estou com a Adriana aqui, o Adriano está cavando o buraco aqui, dá um joinha para sair, Adriana. Aqui está o piquete, um metro de piquete, eu vou colocar 40, o arsane vai ficar para cima, porque, ou seja, a gente está finalizando o buraco aqui, o rumo meu desce aqui, lá no finalzinho, a cada 50 metros, a cada 50 metros tem um piquete desse aqui, ou seja, lá embaixo tem um piquete, lá em cima tem outro piquete, os rumos você vê que está tudo limpo e aberto, porque o vizinho vendeu a propriedade do lado aqui, aí tinha, na verdade, já o rumo, mas o rumo era planta, uma planta, eu vou mostrar para vocês aí, qual o tipo de planta que geralmente o pessoal coloca, ou seja, para demarcar o limite entre um vizinho e outro. Vou mostrar brevemente aí na frente, essa planta aí, ok? Vamos finalizar aqui o buraco aqui, aí depois que o piquete estiver colocado aqui, vocês vão ver aí, acompanhe o vídeo aí, quem não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe nossos vídeos aí, seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado, é o Mundo Compartilhado, compartilhando tudo com você. Segue o vídeo aí, pessoal. Olha aí, pessoal, agora vamos colocar o piquete no buraco, viu como é que ele vai ficar aí, centralizadozinho, depois vou pintar ele branco e vermelho, para de longe a gente ver onde está o piquete delimitando, ou seja, fazendo o limite de uma propriedade uma com a outra. No caso, na minha região, a gente utiliza isso aqui, eu não sei na região que você está vendo o vídeo aí, como é que vocês fazem para poder delimitar a propriedade um do outro, mas a princípio a gente utiliza isso aí. Vamos finalizar aqui, que você vai ver como é que fica ele depois de pronto, ok? Segue o vídeo aí. Para pintar o piquete, pessoal, eu acabei trazendo essas tintas aqui, uma branca e outra preta. Aqui eu vou pintar todo de branco e a cabeça de vermelha. Alerno, corrigindo aqui, uma branca e outra vermelha. Vou pintar aqui de branco e a parte aqui de vermelha. Acompanhe o vídeo aí, como eu falei, e veja aí como é que vai ficar o piquete depois de pronto aí no lugar aí. Segue o vídeo aí. Veja aí, pessoal, como ficou o piquete aí, delimitando a minha propriedade com o meu vizinho. Ou seja, em linha reta aí, lá embaixo, a 50 metros, tem outro piquete. Subindo aqui, em linha reta, tem outro piquete. Ou seja, aqui está meu vizinho e cá está minha propriedade. Então, ou seja, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no meu canal, que se inscreva, compartilhe nossos vídeos aí. Seja bem-vindo ao Mundo Compartilhado. É o Mundo Compartilhado, compartilhando tudo com você. Até os próximos vídeos aí. Fica aqui, meu abraço. A divisa está aí. Sobe aí. 50 metros lá em cima, tem outro piquete, em linha reta. Descendo aí, depois dessa estrada aí, do ramal. Deixa eu ir mais ramal aqui, nessa estrada aí. 50 metros lá para baixo, tem mais outro piquete. E aí segue a fazenda toda assim, ó. A divisa entre eu e meu vizinho. Eu já piquetei aí, como eu falei para vocês. O vizinho está vendendo essa fazenda. Vendeu? Ah, vendeu essa fazenda aí, ó. Essa fazenda aí do lado de lá. Aí eu piquetei já tudo aí para não ter problema com o meu novo vizinho. Valeu, pessoal. Segue o vídeo. Olha aí, pessoal, o resultado aí, ó. 100 metros acima aí, 100 metros, não, 50 metros acima aí, ó. Tem outro piquete. Você vê, ó. Fiz as formas, simples de fazer, que dá resultado. Se você for pagar tudo, meu amigo, tudo é custo, tudo é dinheiro. Então, se o que você puder fazer, você faz, que economiza bastante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.